Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Fengmin. Nesse vídeozinho tem duas partidas, tá bom? Eu joguei com essa Fengzinha aí, tá bom? Com lanterna, com essa skin, tá bom? Foram duas partidas retiradas de live, certo? Eu não costumo trazer coisa de live pra cá. É, não é o plano nunca, mas quando sai um bagulho doido na live eu tenho que vir postar aqui, mano. Eu tenho jogado tanta partida incrível na live, meu Deus do céu, cara. Eu trouxe duas aí que os killers me perseguiram, tipo, muito. Eu sei que vocês gostam. Então eu trouxe duas partidas com esse foco aí. As partidas foram muito boas, mano. Killer Rank 1, tá bom? Não é Rank bosta não, hein? E queria avisar que hoje tem livezinha, tá bom? Então fique à vontade pra clicar no primeiro link da descrição. Que eu vou estar entrando ao vivo umas 7, meia, 8 horas. Então quem quiser colar e ver a livezinha, ver isso aí acontecendo ao vivo. Só vem, mano. Bora pras partidas. Aí tu forçou. Tô brincando com o Tio, hein? E é um Billy, mano. Caralho, mano. Deve ser um Billy incrível de bom. Ferrou, velho. Eu vou ter que brincar, não. Não vou poder brincar, não, mano. O cara deve ser bom. O cara deve ser muito bom, velho. Te prendi. Te prendi. Não vou poder brincar com esse Billy, não. Esse Billy aqui deve ser o melhor player do mundo. Não é não, Billy. Morreu. Caraca, acertou de bem longe. Tá lagado? Não tá, não. Só acertou de longe mesmo. Tinha que fazer aqui, não. Ah, tamo junto, Billy. Entendi. Ele ia dar a curva e ia desviar lendamente, só que ele não deu a curva. Tamo junto, velho. Ele nem pegou essa mina. Que Billy bom, velho. Que cara bom de... Ih, caralho. Mano, não vai dar pra curar ela por causa do Perk, velho. Tamo junto. Não vai me dar a curva aqui, irmão. Não adianta. Não tem a menor possibilidade, mano. Ok, vem em mim mesmo. Aqui ele não dá a curva, não. É só eu trocar. Sabia que ele ia pular, nice. Eu fingi que ia entrar pra ele pular. Espera que dê tempo. Que cara bom de... Ô, caipira, mano. Deixa eu te curar primeiro. Vem skill check, vem skill check. Toma. Não dá tempo, não dá tempo. Ah, tamo junto. Não tem pilot aqui. Que cara bom de... Ô, caipira, louco. Da fazenda, mano. Ah! Ô, vai assustar a dona Josefine, irmão. Toma! Tu não vai me encerrar. Tu sabe disso, né? Não tinha mais pra onde ir. O cara passou por cima da janela, mano. Tamo junto, velho. Não, eu quero me curar o caralho. O cara não dá M1 nenhum, nem ferrando. Tu acha que eu vou me curar? Vou fazer jamming. Foi. Será que ele vai vir em mim porque eu fiz isso? Me pegar ele não pega. Não na curva. Vou ter que dropar agora safe. Vou fazer o jam enquanto isso? Pronto. Quase que eu acabei. Que cara bom de vault. Agora eu só vou reto. Quase, mano. Eu vou morrer mesmo? Agora eu vou ficar zoando. Tamo junto, velho. Tamo junto, Billy. Ih, cara. Que que eu fui me enfiar nessa pallet, mano? Que que eu fui me enfiar nessa pallet? Rala daqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toma. Que cara bom de ocaipira. Agora eu vou voltar pra check, né? Porque nós não é bobo. Será que dá tempo? Dá sim. Morrer. Pulei. Agora ele vai comitar em mim até me matar. Vou vazar. Tamo junto, caipira. Tamo junto. Foi quase, foi quase, velho. Foi quase, mano. Eu admito que foi quase. Eu admito que foi quase, irmão. Nossa, o cara só deu a volta, velho. Toma. Caraca, eu achei que ele tava com aquele adom, mano. Que cara bom. Será que ele me dá um M1? Foi quase, foi quase. Eu admito que foi quase. Eu admito que foi quase. Eu admito. Foi boa, foi uma boa play. Eu gostei dessa play, mano. Ele vai dar uma curva agora aqui. Agora é só ficar aqui, ó. Tá, foi uma escolha errada a minha. Ah, não foi, não. Pulei? Agora eu vou pular de novo. Pulei. Deu a volta. Ah, não, 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 não. Peraí, Bilo. É M1. É M2, hein. É M2. Eu só aceito serrada. Taquei. Oh, Bilote Curuculote. Eu tava esperando por essa tua curva, Bilote Curuculote. Eu tava esperando por ela, irmão. Eu tava esperando por ela. Só que... Não tem porta. Tamo junto, família. Não tem porta, família. Tamo junto. Curvinha. Pfff. Eu vou deixar ele... Nossa, eu consegui fugir, velho. Era pra ele deixar... Era pra ele me matar. Mas tá bom. Ele não ia me matar também, né? GG, velho. Souza, o Tóxico. Uma beleza, velho. A lenda, mano. GG, GG, GG. Nossa, é muito legal enfrentar a abelha, velho. Vai se fudar, mano. É muito legal, velho. Será que vai carregar? Tô com medo de cair, mano. Dá um medo de cair de survival, velho. Porque é mó tempão pra achar, tá ligado? Oi. 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 Bora. Tem uma build boa para outra passa. Ah, mano. Sei lá, velho. Joguei três vezes com ele na minha vida. Ai, caralho, mano. Plabkin, pariu, velho. Caralho, mano. Porra, velho. Caralho, mano. Que isso, velho. Ah, torcinho era um eu. Agora que eu vi. Meu amigo. Vai assustar a Xemba, vai. Caralho, mano. Ai. Ah, mano. Na moral, cara. Ah, eu vou pra próxima. Que isso, mano. Pô, o cara teleporta, velho. Só uma piscadinha essa Delta. Ih, olha lá, mané. Ah, tô. Tá de bora, ó. Caraca, ele tá... Eu vou salvar ela. Tô brincando contigo, hein. Tô brincando contigo, hein. Tô brincando contigo, hein. Caraca, ele vai vir em mim, mano. Eu tenho um DS. Caraca, pode crer que eu tenho um DS, mano. Ua. 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 Já te revelei. Já te revelei. Tamo junto, família. Tô com o psicológico abalado. Ó, eu vou piscar. Pra quando eu cair, vocês rirem, tá bom? Eu vou ficar piscando, piscando, piscando. Quando eu cair, aí vocês podem rir. Tá bom? Eu só pisco pelo entretenimento. Tipo, ah, piscando a antena. Daí eu vou lá e caio em 10 segundos, tá ligado? Isso pra mim é entretenimento, mano. Morri. Me cura aí, mig. Na moral, eu preciso ser curado, velho. Ele é mó camper, cara. Double hill. Double hill não dá. Caraca, faltou um gen. Segurei quatro gen. Família, tamo junto. Tamo junto. Quatro gen de seis, de chasing. Vou postar no YouTube. Caraca, os catos tão caindo igual papel, mano. Já viram papel? Onde ele tá? Se ele tá lá embaixo? Vou ficar aqui, que é um lugar safe. Sai fora, irmão. Ele vai tentar me dar hit, mas ele não vai conseguir, velho. Não adianta, mano. Não vai conseguir, irmão. É lá, gente. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu tomei hit de propósito, pô. Pô, eu comecei a rip porque eu ia tentar fazer um CJ Tech, mas eu sei que não ia dar certo. Quase, mano. Tamo junto, velho. Tecnicamente, eu salvei a mina, né? Eu comecei a rip porque eu já vi eu tacando a check e depois morrendo, tá ligado? Aí eu achei engraçado na minha mente. Aí eu falei, tá, não vou tentar não. Vai ser muita vergonha. Me cura aí, miguinho. Sem marolagem. Sem marolagem. Caraca, cadê ele? Ah, mano, vai se fudar, vai. Tamo junto, velho. Eu nunca vi alguém tomar um susto tão grande, velho. Era pra ser só um sustinho, mano. O cara deu 10 passos pra trás. Tá lagado o servidor? Nessa aqui não tá, não, Lila. As outras estavam. Antes que tome hit. Antes que tome hit. Tá suave, tá suave. Isso, entendi, Dwight. Tamo junto, velho. Era da monster. Você é uma lenda, Dwight? Fala pra mim se você é uma lenda. Toma. Nota o game, maybe tomorrow, no. Maybe tomorrow. Exatamente. Testando o KKKKK4 e a de capa pochão. Pulei, mentira. Eu não pulei, não. Tô me vingando, cara. Esse cara me matou do coração já 5 vezes, mano. Pulei. Lagou, lagou, lagou. Lagou, pô. Só pegou porque lagou. Caraca, hein. Not today, no. Not today, mesmo. Tomorrow, no. Not today, no. Not today, mano. Não adianta, mano. Não vai dar certo, velho. Jesus amado. Como é que ele pula assim sem avisar, mano? Ah, vai de papurra, vai. Ah, mas olha esse cara que raiva dele. Cadê eu, mano? Cadê eu, Ghostface? Agora eu vou pular, agora eu vou pular. Pulei. Esse cara, ele dá a volta pelo outro lado, mano. O cara é uma lenda, velho. Não vai acertar, mano. Não adianta, velho. Caralho, mano. Eu acho que ele tá fazendo um gen de 10 minutos, né? Porque ele não precisa... Ah, obrigada. Não acerta, irmão. Não adianta, velho. Ah, velho. O cara é uma lenda, mano. O cara só me assusta, irmão. Bateu. Eu tô na tua mente, Ghost. Não tem o que tu fazer. Eu tô na tua mente, irmão. Eu sei tudo o que você vai fazer aqui, ó. Eu sei tudo o que você vai fazer, irmão. Não adianta morrer. Pulei aqui, eu pulei, ó. Se quebrar a palha, ele te perdeu, hein. Ih, tô indo pra porta. Tô indo pra porta. Mano, que saco! Eu travei na pinhoba da pedra, mano. Na pinhoba dela. Tá tranquilo, eu não morro no gancho, não. Caraca, olha. O cara é hacker. Tu viu que eu travei na pinhobinha da pedra, mano? Nessa pinhobinha aqui, ó. Aquela pinhobinha ali, ó. Travei, mano. Aquele cara ali, ele não vai me salvar, tá ligado? Ele não vai me salvar. Aquele cara ali fez um edge. Agora o cara vai me salvar. É isso, mano. We need to build a wall. Vai, vem junto. Vem os dois junto, isso. Vem os dois junto, isso. Tá vendo? Eu preciso do DS. Vê que eu não uso. Quase nunca eu preciso do DS, velho. E o Dizzy, velho? O cara é uma lenda, mano. It's been a while, since I could, hold my head up high. Now I know, I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost. I know. I know.